Então, antes de começar nossa prática de tara, nós vamos fazer uma atividade juntos, porque nós estamos vivendo num mundo que é habitado por sete ou oito bilhões de pessoas, e neste mundo de tantos bilhões de pessoas, a grande maioria dessas pessoas são pessoas confusas. Que não sabem como conseguir a felicidade que todos nós buscamos. E procurando essa felicidade, eles semeiam as causas de mais sofrimento em vez de felicidade. Guerreando, roubando, mentindo, trapaceando. E nós estamos numa época de grande instabilidade. Os elementos do mundo são inestáveis. A mente das pessoas são inestáveis. Nós estamos saindo de uma pandemia, daí depois vem uma guerra. E, em cima disso, as mudanças climáticas e problemas econômicos, e agora problemas políticas, problemas na justiça. Então, parece que nós estamos bombardeados por instabilidade e também ações e pensamentos e palavras de pessoas altamente confusos, que não têm sabedoria, mas a mente deles é dominada pela ignorância e autocentrismo. Então, em tempos como esses, o nosso caminho espiritual é mais importante do que nunca. Mas, às vezes, nós podemos nos questionar mesmo. Será que nós estamos errados e todo mundo está certo, assim, de saquear, roubar, mentir, trapacear? E nós estamos os otários que tentam ser honestos, corretos, ajudando os outros. A gente pode chegar a este tipo de dúvida. Então, também, nós estamos bombardeados 24 horas por dia por essas notícias de pessoas fazendo atos altamente equivocados. Quando, antigamente, na época de nossos avós, por exemplo, talvez eles leiam um jornal uma vez por semana, ou, às vezes, uma vez por mês. Mas, agora, nós estamos nesse ciclo de informação que é constante. Então, nós podemos sentir que nós estamos sendo bombardeados constantemente com esse tipo de notícias. Então, para reestabelecer quem nós somos como praticantes budistas e como nós devemos agir, falar, pensar, o Buda fez um discurso para seu discípulo Kunda. Este discurso, eu acho muito temporâneo, para os dias de hoje em que nós estamos vivendo, é chamado Eliminando Falhas ou Saleka. Saleka é a palavra sânscrita para a eliminação das falhas. Então, eu vou ler a primeira linha e, depois, eu gostaria que vocês repetiram depois de mim, ok? O abençoado disse, então, Kunda, assim, a eliminação de falhas deveria ser praticada por você. Primeiro, outros vão infligir danos. Mas nós, aqui, não vamos infligir danos. Eliminando falhas deve ser praticado assim. Eliminando falhas deve ser praticado assim. Outros vão destruir a vida. Mas nós, aqui, vamos nos abster de destruir a vida. Eliminando falhas deve ser praticado assim. Outros vão tomar o que não lhes foi dado. Mas nós, aqui, vamos nos abster de tomar. O que não lhes foi dado. Outros vão praticar mal conduto sexual. Mas nós, aqui, não vamos praticar mal conduto sexual. Outros vão mentir. Mas nós, aqui, vamos nos abster de mentir. Outros vão falar de forma divisiva. Mas nós, aqui, vamos nos abster de fala divisiva. Outros vão se engajar em fala rude. Mas nós, aqui, vamos abrir mão da fala rude. Outros vão se envolver com falas inúteis e fofocas. Mas nós, aqui, vamos abrir mão da fala inúteis e fofocas. Outros vão cobiçar. Mas nós, aqui, vamos abrir mão de cobiça. Mas nós, aqui, vamos abrir mão de cobiça. Outros vão desejar mal aos outros. Outros vão desejar mal aos outros. Mas nós, aqui, não vamos desejar mal aos outros. Outros vão ter visões equivocadas. Mas nós aqui vamos ter a visão correta. Outros vão ter motivações equivocadas. Mas nós aqui vamos ter a motivação pura. Outros vão praticar a fala errada. Mas nós aqui vamos praticar a fala correta. Outros vão se engajar em ações equivocadas. Mas nós aqui vamos nos engajar em ações corretas. Outros vão ganhar a vida de forma errada. Mas nós aqui vamos ganhar a vida de forma correta. Outros vão se esforçar de forma errada. Mas nós aqui vamos nos esforçar de forma correta. Outros vão cultivar a atenção plena de forma equivocada. Outros vão cultivar a atenção plena de forma equivocada. Outros vão cultivar a atenção plena de forma certa. Outros vão cultivar a atenção plena de forma contrária. Outras vão possuir conhecimento errada. Mas nós aqui vamos possuir conhecimento correto. Outras vão cultivar a liberação errada. Mas nós aqui vamos cultivar a liberação correta. Outras vão sucumbir ao torpor e cansaço. Mas nós aqui não vamos sucumbir ao torpor e cansaço. Outras vão ficar agitados. Mas nós aqui não vamos ficar agitados. Outras vão ter dúvidas. Mas nós aqui vamos além das dúvidas. Outras vão ficar com raiva. Mas nós aqui não vamos ficar com raiva. Outras vão ser hostis. Mas nós aqui não vamos ser hostis. Outras serão denegredores. Mas nós aqui não seremos denegredores. Outras serão insolentos. Mas nós aqui não seremos insolentes. Outras serão invejosos. Mas nós aqui não seremos invejosos. Outras serão avarentos. Outras serão avarentos. Mas nós aqui não seremos avarentos. Outras serão fraudulentos. Mas nós aqui não seremos fraudulentos. Outras serão enganosos. Mas nós aqui não seremos enganosos. Outras serão abstinados. Mas nós aqui não seremos obstinados. Outras serão arrogantes. Mas nós aqui não seremos arrogantes. Outras serão 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 arrogantes. Mas nós aqui vamos ter amigos virtuosos. Outros serão desatentos. Mas nós aqui seremos atentos. Outros vão ficar sem fé. Mas nós aqui teremos fé. Outros não terão vergonha. De suas ações equivocadas. Mas nós aqui teremos vergonha. De nossas ações equivocadas. Outros não vão ter medo das consequências das ações negativas. Mas nós aqui vamos ter medo. Mas nós aqui vamos ter medo das consequências das ações negativas. Outros vão ter pouco erudição. Mas nós aqui vamos ter vasta erudição. Outros serão preguiçosos. Outros serão preguiçosos. Mas nós aqui seremos energéticos. Outros serão ignorantes. Mas nós aqui seremos despertos. Outros serão insensatos. Mas nós aqui seremos sábios. Outros vão se apegar aos seus próprios pontos de vista. Aferrando-se tenazmente. Com grande dificuldade de abrir mão deles. Mas nós aqui não nos aferraremos aos nossos pontos de vista. Ou nos apegaremos tenazmente a eles. Mas abrimos mão deles com facilidade. Então, essas foram as palavras do Buda. E o seu discípulo Kunda. De como eliminar falhas. Então, lendo estes versos, nos alinhar de novo com nossa prática budista. Nós passamos pelos dez atividades que devem ser evitadas. as dez virtudes que devem ser praticadas. O nobre caminho óptuplo. E a gente vai refinando nossa consciência através desses versos do Buda.